Muita gente me conhece só por meme, então você tem que começar a olhar um pouquinho pra mim também como jogador de futebol, que sou bom pra caralho também. O que é que ele é vitorioso, ele é ganhador, vitorioso, o homem, uma máquina, uma veste, jaulada, com ódio. Seu filho é da puta, ei, não dá, nunca!